Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa vídeo-aula trago a questão 15 aqui do vestibular segundo semestre 2022 da Fundação Salvador Arena. Uma questão de química. Vou pedir pra você, pessoal, se inscreve no canal que isso é muito importante. Também deixa seu joinha, beleza? Vamos lá então. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o teor máximo de chumbo na água utilizada para consumo humano é de 0,05 miligramas por litro. Para estar em conformidade com esse critério, a massa máxima de chumbo é em gramas e pode estar presente em uma caixa d'água com capacidade volumétrica de 2 metros cúbicos é igual a... Pessoal, nesse tipo de questão, a gente tem que ficar atento às unidades, tá? Ele quer a resposta em gramas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa concentração aqui, que está em miligramas, e colocar ela em gramas. Olha só. Então, nós temos 0,05. Isso aqui é miligramas. Para transformar em gramas, pessoal, basta dividir por mil, tá? E para dividir por mil, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente multiplicar por 10 a menos 3, que isso equivale a dividir por mil, tá? 10 a menos 3 aqui. Isso aqui agora está em gramas, pessoal. Então, agora eu tenho aqui, ó, gramas por litro. Tudo bem? Então, agora que eu já tenho gramas por litro, eu posso fazer o quê? Eu posso trabalhar com esse valor. Bom, outra coisa, ó, é litro, não é? E aqui está em metro cúbico. Então, o que a gente vai fazer? Também vamos transformar, né? 2 metros cúbicos em litros. Ou seja, 2 metros cúbicos equivalem a 2 mil litros, pois cada metro cúbico, você lembra, é mil litros, né? Então, 2 metros cúbicos, nós teremos 2 mil litros. E a gente vai escrever 2 mil litros como sendo, ó, para aproveitar ali, né, a potência. Vamos colocar aqui esses mil, né, duas vezes mil, certo? 2 mil é duas vezes mil. Então, vamos colocar aqui, ó, 10 a terceira, que isso aqui equivale a mil, né? Então, vamos deixar assim em forma de potência. Pronto, já temos o que a gente precisa aí, que são as unidades no esqueminha certinho, né? As unidades aí, todas que a gente vai usar. Bom, agora é só montar uma regra de 3. Ora, se para cada litro, né, para cada litro, vamos colocar assim, ó, litros, né? Para cada litro, nós temos 0,05 vezes 10 a menos 3 gramas, né? Vamos até colocar as unidades aqui. Então, em 2 mil litros, ou seja, 2 vezes 10 a terceira litros, nós teremos, então, x. Veja que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Pois, quanto maior a quantidade de litros, mais chumbo, né, vai poder ter aí. Pois bem, se é diretamente proporcional, a gente vai multiplicar o quê? Em cruz, tá, pessoal? Então, multiplicando aí em cruz, nós teremos o seguinte. 1 vezes x vai dar x. Agora, 2. Vou montar a conta aqui para você entender, ó. 2 vezes 10 a terceira, que multiplica 0,05 vezes 10 a menos 3. Importante aqui, ó, porque isso nos ajuda. O que acontece, gente? Olha só, você lembra? As propriedades, ó. Potência de mesma base no produto. Conserva a base, soma os expoentes. 3 com menos 3 dá 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1, tá? Portanto, essa potência aqui cancela com essa daqui. E nós temos a conta para fazer, ó. 2 vezes 5 centésimos. 2 vezes 5 centésimos vai dar exatamente o quê? Vamos colocar aqui, ó. 2 vezes 5 centésimos nós temos a resposta e o x vai ser igual a 0,1. Deixa eu ver duas vezes. É 0,1. 1 décimo de grama, né? Vou montar aqui, ó. Pronto. Essa é a resposta e a alternativa correta é a letra B, pessoal. Beleza? Gostou, então? Essa foi a resolução de uma questão aí de química envolvendo aí regras de 3, né? Unidades de volume, unidades de massa. Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa aquele seu joinha. Boa sorte, bons estudos aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus.